É meu amigo, essa semana tá ficando cada vez mais louca pro conteúdo geral de Boruto, é conteúdo foda sobre o anime, é o mangá chegando aí destruindo basicamente tudo, e agora, mano, também envolvendo ali indiretamente o conteúdo do mangá, tá rolando aí um rumor barra boato sobre uma fanart aí que foi feita pelo próprio Ikemoto, né? E nessa fanart aí a gente tem o que seria, entre aspas, uma parada ali parecida com um visual de timeskip do mangá. Nesse caso a gente tem ali a Sarada com um visual completamente diferente, e também ao lado dela a Chouchou, mano, um visual ali extremamente interessante, muito bacana, mas ele tem um segredinho ali por trás. E esse segredo a gente vai conferir no vídeo de hoje, mano, então, sem mais delongas aí, vocês já sabem, né, mano, cola aí com a gente, se inscreve no canal se for novo, dá aquela moral aí, já deixa o like aí também. Tamo junto então, e bora lá conferir o vídeo de hoje que tá bem interessante também. Enfim, pessoal, começando aí o vídeo de hoje, basicamente o que a gente tem aqui sobre o Ikemoto e essa suposta arte que tá rolando aí na internet, é relacionado a um concurso de desenho que saiu aí no começo do ano. Basicamente, esse é um concurso de desenho, assim como qualquer outro, onde os fãs vão lá, mandam suas artes e depois elas são escolhidas pra serem publicadas. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é isso, mano, o pessoal pegando as artes deles aqui, eles criam ali o desenho, o modelo que eles querem, mandam pra lá e depois eles publicam. Só que como resultado, pessoal, uma parada bem curiosa é que o vencedor desse concurso, basicamente, teria a sua arte escolhida pelo próprio autor do mangá de Boruto, né. O autor não, mas no caso, o ilustrador da obra atualmente, né, que seria quem? Seria o Miku Ikemoto. Então, basicamente, esse concurso seria pra meio que reunir todos os desenhos ali dos fãs e repassar pra ele. E aí, então, ele ia pegando os desenhos, analisando um por um, repassando, passando adiante, e escolhendo ali qual seria o vencedor e qual seria publicado na revista, né. Então, onde a gente tem o atual desenhista da obra, pegando ali as fãs do pessoal e selecionando qual seria a melhor e qual seria a melhor entre elas, no caso. Como, por exemplo, ele escolheu as melhores que seriam publicadas e depois ele escolheu a melhor dentre elas, e pegou essa fãs e transformou completamente elas, só que no traço dele, né. Então, saiu ali aquela ilustração muito bonita no traço dele e que deu a entender aí algumas coisas diferenciadas, né. Como, por exemplo, o pessoal achar que essa seria uma arte já do pós-timeskip, o que ainda não é improvável, né. Mas, vamos comentar isso aí mais adiante aqui no vídeo. O fato é que tivemos uma vencedora e também alguns comentários do Ikemoto na matéria dessa revista. Que eu vou estar trazendo pra vocês agora os comentários do Ikemoto que ele fez referente a cada um desses desenhos, beleza? Então, bora lá, mano. E segundo essa pequena nota que o Ikemoto comentou aqui na revista, ele comenta exatamente o seguinte, pessoal. Ele fala assim, É triste que apenas alguma parte deles acabem sendo publicadas, mas nesse ponto eu tive que ser mais rígido, né. Então, ele diz ali, A propósito, a qualidade gráfica, ou o quão bem você desenha, não foi levado em consideração. Então, eu tentei o meu melhor pra considerar o próprio design das roupas dentro desse material. No caso, como você pode esperar, o que mais importa nessa avaliação é o design das roupas que combina com o personagem. E não o quão bem você desenha, ou se você mandou um desenho muito bonito ali, mas que não muda absolutamente nada do que já tem até então. Então, o que ele levou em consideração não foi necessariamente o traço, ou o quão bonito o desenho tava, E sim o fator criativo que foi enviado em cada material. Já que quanto mais criativo, mais chance teria de ser publicado nessa revista. Aí ele comenta ali também o seguinte, mano. Que além desses pontos de combinar ou não, Também foram considerados alguns designs com ideias ali mais arrojadas, né. Um pouco mais... Ousado, por assim dizer, né. Então, esse também foi um dos pontos que foi levado em consideração com o sentimento ali de querer ver o personagem estar vestindo algo diferente. Pois foi considerado ali como um ponto ok, se houvesse informações suficientes no desenho ali sobre o projeto, Possibilitando assim que ele entendesse o que o projetista tava querendo transmitir. Nesse caso, a gente tem alguns exemplos aí que eu vou colocar em tela, Que é o exemplo ali do Digain utilizando um terno que, não importa a qualidade gráfica, Ele tá ali com um visual diferente, como o artista queria ver o Digain. É isso, mano. Também tem outros ali como a Eida em um uniforme escolar, Ou o Kawaki ali com uma roupa mais despojada, sei lá, uma sacola ali, uma mochila e por aí vai. Assim como também outros visuais ali pro Boruto, Como um casaco mais futurista ali, parece até aquele do Saruto ali que o pessoal tava usando. Também tem um pro Naruto com a Kurama, Pra Himawari ali com uma saia totalmente diferenciada, parece um abacaxi ou algo do tipo. E também tem um do Boruto ali, sei lá, mano, A lá Ninja Gaiden ali também, bem no estilo de ninja mesmo. E também outro ali do Naruto, com a Himawari, com aquelas roupinhas de sapo lá, Que o Jiraiya deu pro time da Conan, do Nagato e do Yahiko. Então, bem interessante, bem legal essas ideias aqui do pessoal, E não foi considerado realmente o traço. E sim, a criatividade. Então, o Ikemoto ali, ele deu a oportunidade pra absolutamente todo mundo poder participar disso aqui. E não necessariamente colocar ali somente os melhores, né? O que simplesmente desmotiva a galera de enviar o seu desenho pra ser publicado. Porque se o cara desenha mal, automaticamente ele vai ficar com receio de mandar o desenho dele, Porque ele acha que ele simplesmente não vai ganhar. Então isso aqui acaba tornando meio que justo pra todo mundo. Porém, o ponto principal aqui desse vídeo é o vencedor, né mano? Ou a vencedora. Vencedora aí chamada Ana, que mandou um desenho lá contendo quem? Contendo a Sarada e a Chouchou, né? E aí, continuando com o comentário do Ikemoto, ele diz o seguinte, mano. Nessa edição teve muitos envios de artes, tanto da Sarada quanto da Chouchou. E entre eles, quase todos os desenhos da Chouchou, né? Especificamente, foram desenhados em seu estado magro, né? No caso, aquele outro visual que ela tem dentro do anime. E isso foi bastante notável, ele dá ali uma risadinha e tudo mais. Comentando que esse evento é um pouco diferente do que apenas enviar um personagem original. Já que ele acha que teve um tipo de diversão diferente em como você vai pensar em produzir esse material. E aí ele pergunta ali, o que você achou dessa ideia de focar no design de roupas e não apenas no personagem original? Será que vai ter um próximo? Eu, pessoalmente, gostaria que esse evento acontecesse novamente. E aí tem o nomezinho dele ali embaixo, né? Miki Ikemoto. E era isso, mano. Sobre a fonte aí dessa informação, obviamente, os links vão estar aqui na descrição. Com nota aí que a fonte veio do Abdu e a tradução também veio da Bolt Brasil e da Luana Rocha. O link de todo mundo vai estar aí embaixo, você já sabe o caminho. Agora, quanto à arte, mano. Ela ficou realmente muito bonita, porque o Ikemoto já pegou a arte da Ana ali, que estava realmente muito boa. E transformou esse design barra ideia aí que a Ana criou no design ali que ele está acostumado a fazer tradicionalmente, né? Então, pegou ali o traço dele e transformou as duas personagens com esse visual que a gente está vendo em tela aqui. Cara, isso aqui é muito interessante por conta exatamente de um ponto específico, mano. Que esse tipo de concurso de desenho, às vezes, cara, ele acontece pra realmente pegar alguma coisa que o pessoal cria e vai lá e cria alguma coisa em cima de forma oficial. A gente já viu isso, mano, várias vezes ocorrendo aí nesses concursos. Onde, mais especificamente, ou o concurso vai ali e pega um desenho e transforma, sei lá, em uma DLC pra dentro de um jogo. Ou como no caso de Boruto, no caso do anime, cara, é aquilo, mano. Já fizeram um desse tipo e a gente teve ali algumas ideias extraídas pra criar personagens dentro do anime. Nesse caso, o mais específico e o mais marcante aí dos personagens que foram mandados com base aí de fãs foi o Denki, mano, e mais alguns personagens ali que vieram no começo do anime de Boruto. Então, já fiquem espertos que, mano, isso aqui não é por acaso. Pode ser que seja algo comemorativo? Pode ser apenas isso. Mas não é de se negar que esses concursos, eles, definitivamente, eles têm alguma relevância, né? Assim como uma homenagem ali pro cara que pegou, mandou o desenho, fez ali a publicação e depois ele vai ganhar ali os créditos dele, basicamente, como criação de um personagem. Então, cara, esse visual mesmo sendo comemorativo, mesmo sendo extremamente, sei lá, um fãservice, assim, basicamente, né? O Ikemoto pegou ali e fez. Mas, ainda assim, há a possibilidade de realmente isso daqui ser trabalhado mais pra frente. Se vai ser visual do Timeskip, não sei, muito difícil, cara, realmente, muito improvável. Mas, por via das dúvidas, cara, sempre mantenho o pé atrás aí quanto a isso, porque realmente, pode ser que aconteça, né? A gente tem aí a Sarada com visual bem diferenciado, talvez eles deem ali uma reduzida em alguns detalhes e por aí vai. Mas essa Chouchou, mano, essa Chouchou aí realmente ela tá muito foda, mano. Ela ficou muito legal, o visual incrível. Simplesmente incrível, mano, muito legal mesmo. Eu não sei o que você achou, mano, sobre o visual aí, mas realmente eu achei da hora. Você acha que pode ser o visual do Timeskip? Você acha que pode não ser? Comenta aqui embaixo, mano, eu quero saber a sua opinião. Lembrando também que já teve um caso polêmico envolvendo o anime, mais especificamente a Sumire. Lá no começo, mano, quando tava começando lá o primeiro arco do anime, e a gente teve basicamente o quê, mano? Uma alteração ali no visual da Sumire, que era o quê? Aquela trancinha dela dupla que ela tinha antes. E depois a produção pegou e transformou o quê? Transformou a trança da Sumire em uma trança mais grossa, só que única. E aí rolou toda uma treta ali, mano, de uma fã artista que tinha feito esse design antes mesmo da produção transformar a Sumire nesse design que ela tem atualmente. E aí o que que acontece? Aquela fã artista, ela meio que deu umas indiretas ali pra produção, que estavam plagiando o design dela. Só que é aquilo, mano, às vezes pode ser uma homenagem, pode ser alguma coisa do tipo, que a produção vai lá, pega e transforma. Então, cara, de repente, esse visual aí da Sarada, mano, e da Chouchou, pode acabar nem sendo o visual do Timeskip em si. Mas sei lá, mano, como forma de homenagem. Aí eles pegam um episódio do anime, sei lá, mano, um episódio comemorativo, sei lá, de Natal, de Ano Novo, qualquer bagulho do tipo. Pega aí essa arte que a Ana fez, transforma ali e coloca elas vestindo esse visual aí em um episódio especial. Já que nada impede a produção de fazer isso, mano, mas agora eu quero saber de vocês. Ficou bom? Não ficou, mano? Comenta aí. Gostou? Não curtiu? Acha que ficaria bom pro Timeskip ou pra um episódio especial? Fica à vontade aí, mano, comenta, quero saber sua opinião. Não esquece aí também de deixar um like, dá aquela moral aqui pro canal, se inscreve se for novo. E era isso, mano. Tamo junto, muito obrigado aí por tudo. Um abraço e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho